Olá, minha proposta hoje é falar um pouco sobre a figura do professor no cenário atual que nós temos na educação. E contar um pouco para vocês como a minha trajetória de professora e como minhas pesquisas me levaram a acreditar que a falta de empenho e a falta de conhecimento dos professores levaram a educação a esse quadro que nós temos hoje, que é uma educação fracassada. Na verdade, nós não fazemos uma educação, e quando eu falo em educação eu vou me referir à escola, sou professora, trabalho em escola, então toda a educação quando eu estiver falando é uma educação escolar, é uma educação que vem acontecendo ao longo dos tempos da nossa história dentro da escola. Então, primeiramente, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é educação. Na verdade, a gente, de forma geral, as pessoas e os professores, não sabem o verdadeiro significado da educação ou sabem de uma forma errônea. Na verdade, quando você fala sobre educação, sobre professor e educação, a gente pensa em transmissão de conhecimento. Então, que educação é transmitir conhecimento, ensinamento, ensinar. Na verdade, não é bem isso. Educação é um processo de formação do indivíduo. Então, é, nele entra a cultura, entra o conhecimento, entra tudo que contribui para que o sujeito se forme um cidadão. Então, o professor, dentro de uma escola, não pratica educação. A gente ouve agora muito se falar em ensinagem e, na verdade, é isso que acontece. O professor ensina e ensinar não implica a aprendizagem. Aprender é bem diferente de ensinar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e pensar muito sobre isso. Porque educação, ela vai muito além do ensinamento. A educação é um processo de formação do ser humano integral. É tudo aquilo que ele traz de bagagem com ele. E a gente pode pensar que educação seria cativar, trazer o ser humano, no caso, vamos colocar aluno, trazer o aluno para a cultura, para o despertar do conhecimento, fazer com que o aluno aprecie aquilo que está sendo ensinado para ele. Na escola, a gente não faz isso. O aluno entra e ele tem que aprender, deveria aprender, aquele conteúdo que o professor tem que ensinar. E não é assim que acontece. O ser humano, ele só aprende o que ele quer aprender. Não tem jeito. Se você não quer aprender determinado assunto, você não vai aprender. Se você não tiver disponível, se você não tiver credibilidade, se você não tiver afim mesmo de aprender aquilo que está sendo ensinado, você não vai aprender. Isso é natural. Então, em todo esse percurso aí da gente, a caminhada que eu tenho feito e a análise que eu tenho feito da postura do professor, do papel do professor, eu vejo muito isso. O professor, na verdade, ele quer ensinar. Ele quer entrar na sala de aula, despejar o conteúdo que ele precisa cumprir, avaliar esse conteúdo e se aprendeu. Se o aluno aprendeu ou não, o problema é dele. A nota diz respeito ao aluno. Se o aluno não aprendeu, geralmente é problema do aluno. É difícil ser o problema do professor. Quando a gente conversa com os professores, principalmente quando a gente está na sala de professores de uma escola, que é o momento em que o professor extravasa também, é o momento que o professor troca as suas ansiedades, as suas expectativas, troca, existe uma troca de prática, a gente percebe muito que os professores colocam a culpa do fracasso no ombro dos alunos. Ah, tal aluno do oitavo ano não quer nada com nada, ele só quer brincar. Ah, tal aluno do sétimo ano, ah, aquele lá do sétimo ano, ah, e todo mundo concorda e todo mundo detona aquele aluno. Então, nesse momento, fica complicado. O professor acaba arrumando mil desculpas para, na verdade, justificar a sua falta de competência nessa missão de ensinar, na missão da educação. E eu sei que eu sou, às vezes, muito mal interpretada quando eu falo isso, mas vocês vão me ouvir falar muito. Eu faço essa crítica aos professores porque sou professora também. E nesse processo de construção da minha formação profissional, claro que eu errei muito e erro, mas o conhecimento sempre foi meu aliado. Eu sempre procurei entender como se processa a educação, o que é, na verdade, educação. O que eu percebi que eu poderia fazer diferente não era apenas ensinar, então, já que educação não é apenas a ensinagem. Era incrementar a minha matéria com algo mais. Então, não me bastava só entrar na sala de aula, ter aquela relação com o aluno. Eu ensino, você aprende. Estamos combinados. Pego o meu material e saio, vou embora. Não era isso. Eu percebi que, atuando em todas as áreas que eu atuei, desde as crianças do maternal até cursos de pós-graduação, eu percebi que a minha relação com os alunos tinha que ser diferente. Tinha que haver algo mais. Educação é cativar. Educar é construção. Então, eu comecei a desenvolver um processo de maior relacionamento com os meus alunos. Não bastava só entrar, dar a minha aula, ensinar a minha matéria e sair sem deixar uma marca, sem deixar um incentivo para os meus alunos. E foi quando eu comecei a pensar que educar é cativar, é trazer o aluno para si. O professor, ele tem que ser realmente o protagonista da educação, mas ele traz esse aluno junto com ele. Então, como é que eu iria incentivar os meus alunos para uma boa literatura? Como que eu ia inspirar os meus alunos para que lessem poesias, para que apreciassem obras de arte? Que forma eu ia fazer isso? Então, eu tinha que ser assim. O professor, primeiramente, ele precisa cuidar de si, da sua imagem, do seu autoconhecimento. Ele precisa saber muito bem quem ele é para poder ter uma relação de muita honestidade, para que esse processo educacional aconteça com muita honestidade, com muita clareza. Então, a gente percebe nos professores, a maior dificuldade que os professores têm, na verdade, é essa de se enxergarem como pessoas que têm perfeições, que têm defeitos e qualidades, e passar isso para o aluno. E o aluno faz essa leitura. Não somos perfeitos, o professor não tem que ser perfeito. O professor é humano. Mas o problema é esse. O professor, na sua prática, ele deixa o humano de lado, parece que se tira-se o sentimento, e fica apenas a questão do ensino, o processo de ensinagem. E é aí onde que tudo vai pelo cano. Porque a aprendizagem, ela parte muito do amor por aquilo que se quer aprender, pelo interesse. Então, eu tenho que ter interesse pelaquela pessoa que está me falando alguma coisa naquele momento. Então, para que o professor incentive o aluno a fazer uma construção, a se construir como ser humano, ele precisa ter esses atributos nele. Como é que eu vou ensinar um aluno a apreciar o bom, o belo, se eu não sei fazer essa apreciação? Como é que eu vou incentivar o meu aluno para a leitura, se eu não leio, se eu não sei fazer boas indicações? A gente percebe muito na escola que o processo da educação escolar, na verdade, é espontáneo, é fazer o aluno ficar cada vez mais longe do mundo literário. Porque parece que os professores apresentam os piores livros para o que os alunos apresentem a leitura, querendo afugentá-los mesmo desse mundo, dá essa impressão. Então, para que o professor oriente esse aluno para o mundo literário, ele precisa apreciar o mundo literário. Então, a gente vai vendo que, na prática, o ofício de ser professor fica muito difícil, porque, na verdade, os professores não aprenderam assim. A gente, na nossa educação escolar, na nossa formação de professores, nós não tivemos esse incentivo dos nossos mestres. Nós não aprendemos a ser críticos, nós não aprendemos a perguntar, nós não aprendemos a ser autônomos num processo de construção. Então, um ser humano, ele só aprende quando ele quer. O ser humano aprende com o que ele tem dentro dele, com os conceitos que ele tem. Então, o professor incentiva e o aluno constrói esse processo de aprendizagem com o que ele tem de cultura, com o histórico que ele tem de vida. Então, a gente pode dizer que o processo de aprendizagem e esse processo de relacionamento entre professor e aluno, ele tem que ser permeado, acima de tudo, pela admiração e pelo amor. Assim é que acontece uma educação propriamente eficaz. Então, vocês vão me ouvir repetir várias vezes isso, falando sobre a questão do envolvimento do professor com os seus alunos, a formação desse professor. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de que o professor não é preparado, do que o professor não ganha para estudar, que o professor realmente dá aula de graça, porque não pode nem chamar o que ele ganha de remuneração. Várias piadinhas a gente escuta sobre professor. Teve épocas até que a gente tinha vergonha de falar que era professora. Quando o pessoal perguntava, ah, o que você faz? As pessoas travavam que eram professores, travavam porque tinham vergonha disso. E isso é muito ruim, não é? Se o professor é tão desacreditado, se o professor é essa pessoa tão chata, essa pessoa tão medíocre, que não tem dinheiro nem para comprar os livros para estudar, por que os alunos vão acreditar naquilo que os professores falam? Então, primeiramente, a gente tem que repensar isso, né, nesse papel. Então, quando eu converso com os professores, eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo? Por que você é professor? Aonde você quer chegar? O que você faz para você mesmo, para se tornar uma pessoa interessante para os seus alunos? Então, a gente não aprendeu professor, não aprendeu a ser professor, na verdade. A escola não formou um cidadão íntegro, né? A escola, ela só ensinou, a gente pouco aprendeu. O que a gente, quando a gente pensa, né, o que a gente trouxe da escola? Quais os ensinamentos que foram significativos? Muito poucos, muito poucos. Eu não lembro uma coisa ou outra, quando você está vendo o assunto de novo, ou quando você está vendo um documentário, aí você tem uns relâmpagos, assim, uns flashes do que você ouviu na escola. Mas é muito, é quase que nada. É dizer, então, para que serve isso? Para que serve a escola para o indivíduo? A gente percebe que, na verdade, a escola tem massacrado muito mais do que ensinado. Essa que é a grande verdade. E aí, quando a gente fala em escola, a gente entra em outra questão também. Quando eu penso muito e converso com os alunos sobre o processo educacional, eu percebo que as crianças, de forma geral, os alunos gostam da escola. Elas gostam da escola como um ambiente socializador. Elas gostam da hora do recreio. Elas gostam da hora da aula de educação física. Elas gostam da aula de música, de arte. Então, tudo aquilo que fornece para o aluno maior divertimento, ou que chega mais, matérias, assim, mais sutis, que conseguem chegar mais na alma do aluno, é o que ele gosta de fazer na escola. Então, a gente sabe da importância do currículo. A gente sabe que precisa existir português, matemática, história, geografia. Mas o problema é como isso é passado para a criança. A aprendizagem, ela acontece através da vivência do aluno, da vivência da criança. Então, quando essa matéria fica apenas falada, apenas passada em forma de aula expositiva, o professor agora, com essa tecnologia toda, acha que é só eu incrementar um pouquinho, colocar um pouco de tecnologia na minha aula, que está tudo certo. Nada disso. Se não houver maior inteligência ainda por parte do professor, de nada adianta a tecnologia na sala de aula. Então, as aulas precisam ser muito mais inteligentes ainda, com o uso da tecnologia. E, na verdade, a gente sabe que, para a criança aprender realmente, ela não precisa de tecnologia nenhuma. Ela, na verdade, precisa da vivência. Ela precisa entender aquilo que o professor está falando, precisa ter alguma correspondência com o interior dela. Então, é por isso que é através da vivência. Quando a criança vivencia um conceito que você está passando, ela vai conseguir aprender. Quando você está muito distante da realidade do aluno, ele não aprende nada. Você fala, 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 ele pode decorar. Antes, até a gente decorava, pelo menos a escola servia para que a gente tivesse uma boa memória, porque a gente tinha que decorar, decorar, decorar as matérias. Hoje, nem isso mais acontece. Abriu-se mão da memória. Tudo que era muito reforçado na educação tradicional, numa educação mais contemporânea, a gente vê que tudo foi banido. Desculpe. Também não é assim. Tudo tem que ser pensado. O porquê era feito daquela maneira no passado, o porquê é feito hoje. E essa construção do pensamento, a gente vê que é muito difícil. Os professores, na verdade, acabam reproduzindo a educação que eles tiveram e assim vai indo. A gente vai, os anos vão passando, as décadas vão passando, os séculos vão passando e a educação, ela não muda. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do professor, eu vou contar um pouquinho da minha história como aluna e hoje como professora. Então, eu, no meu processo de educação, eu nunca entendi, nunca aceitei, na verdade. Entendeu? Fui entender mesmo agora só, quando comecei a questionar mesmo o processo educacional. mas eu sofri muito na escola enquanto aluna, porque eu sempre fui muito falante, fui muito questionadora, gostava de participar das aulas, eu não desrespeitava professor, porque isso a gente nem podia fazer mesmo. A gente morria de medo dos professores. Mas eu era uma pessoa alegre, feliz, eu queria participar daquele processo de construção, na verdade, eu queria construir o meu conhecimento. E eu não podia. Então, minha mãe era sempre chamada na escola para reclamar que eu conversava demais, que eu atrapalhava a aula, que eu falava muito. Então, eu sempre fui massacrada nesse sentido. Por querer participar. Não era nem a questão de desrespeitar a professor, não. Mas era por querer participar. E os professores, na década de 60, 70, 80, bom, até hoje, na verdade, mas principalmente na década de 70, eles não admitiam a participação do aluno. O professor era detentor do poder, do conhecimento, entrava, passava a matéria para a gente, e ia embora, e a gente ficava no vácuo, e ficava tentando sobreviver a esse processo. Foi o que aconteceu com a educação, e que infelizmente ainda acontece até hoje. Tem muitos professores ainda que não sabem trabalhar com a diversidade que existe em sala de aula. Então, aconteceram dois marcos muito interessantes nesse meu processo de vida educacional, que foi quando eu cheguei no quinto ano, até o quarto ano, eu fui muito bem na matemática, mas quando eu cheguei no quinto ano, eu comecei a ter grandes dificuldades com a matemática. E aí, então, minha mãe teve que recorrer a uma professora particular. E o interessante é que, com a professora particular, eu aprendia normalmente. Tudo que ela me falava, tudo que ela ensinava, que eu tinha aprendido na escola, e não entendia nada, e ela repassava comigo, eu entendia tudo. Então, na ocasião, nem pensei nisso, nem tinha nem ideia, né, desse processo. Mas depois, quando eu fui crescendo, fui amadurecendo, escolhi, né, a profissão de ser professora, né, escolhi ser professora, e no meu processo de construção do conhecimento, eu comecei a pensar no meu próprio processo, na minha própria história. E aí, eu percebi, poxa, como, porque eu aprendi a escola, a matemática na escola, e aprendi a matemática com a minha professora particular. E depois, isso foi no quinto ano, aí, passei de ano, fui para o sexto ano, e no sexto ano, a gente tinha uma professora de matemática, e ela adoeceu, entrou outro professor, o professor Renato, eu lembro até hoje. E eu estava, com aquela mesma dificuldade, com a outra professora, que estava permanecendo, a minha dificuldade com a matemática continuava. E quando entrou esse professor Renato, também, tudo que ele ensinava, eu conseguia aprender. Aí, já dentro da escola. Mas era a forma que ele ensinava a gente. Então, depois eu fui pensando, né, o que fazia esse professor Renato, que ele conseguiu salvar toda uma sala de sexto ano, que estava tão mal na matemática. E depois, até essa professora retornou, a gente fez até um abaixo-assinado, pedimos para a direção, mas não fomos atendidos, e o nosso querido professor Renato foi embora, e com ele, né, a aprendizagem toda da matemática, porque as dificuldades aí continuaram. Então, depois, quando eu estava estudando, eu pensei, né, o que que tinha essa professora Marisa, minha professora particular, o que que ela tinha, por que que eu entendia a matemática com ela, o que que tinha, o que que fazia, o que que eles faziam, o que que o professor Renato fazia, que eu entendia, a gente conseguia entender a matemática. Então, depois, analisando, eu percebi que eles eram, na verdade, pessoas, eles não eram professores, eles não tinham aquela fachada, eles não se vestiam daquela armadura de professor, de autoridade, aquela arrogância, porque os professores eram muito arrogantes. Então, eles eram pessoas humanas, eles tinham amor pelo aquilo que eles faziam. A professora Marisa, antes da gente entrar, ela tinha uma casa dela na frente, aí ela fez uma salinha atrás, porque devia ter muitos alunos particulares, então ela fez uma salinha, tinha um quadro, uma mesa, muitas árvores, passarinhos, então ela, antes que a gente entrasse na sala, ela sentava, me sentava, sentava junto comigo na escada, e ela conversava comigo, como é que tinha sido o meu dia, como é que eu estava, o que eu andava fazendo, o que eu gostava de fazer, como que estava na escola, como que eram meus amigos, então, na verdade, a gente criou um laço ali, naquele momento, quando antes da aula ela conversava comigo, o que ela fazia, na verdade, era se aproximar do meu mundo, né? E é isso que acontece, a dificuldade do professor, tá? Que entre o professor e o aluno, ainda, nos dias de hoje, essa estrada ainda é muito longa, ela continuou, no decorrer, essas centenas aí de anos, do processo educacional, o caminho entre aluno e professor, é muito longo, e ele continua até hoje, então, como que a gente, como fazer para estreitar, né? na verdade, o professor e o aluno, eles precisam andar lado a lado, numa mesma estrada, não pode existir, essa distância, entre o professor e o aluno, e o que a professora Marisa, e o que o professor Renato, faziam, era isso, era se aproximar, eles entravam no nosso mundo, no mundo dos alunos, então, a professora Marisa, fora da escola, e o professor Renato, dentro da escola, então, o que me trouxe a possibilidade, de fazer uma educação escolar, diferenciada, então, hoje, na minha prática, eu estou lá, lado a lado, aos meus alunos, então, às vezes, sou criticada, porque as pessoas falam, ah, mas isso, você está maquiando a educação, ah, você está lá na escola, está indo mais ou menos, quer dizer, você está tentando, está fingindo aí, que está melhor, mas eu acredito, com toda a propriedade, que não, porque os alunos, que passam por mim, realmente, guardam boas recordações, e eu sinto, que eu consigo, que uma aprendizagem significativa, aconteça, durante as minhas aulas, então, eu vejo isso, eu vejo isso em relatos, né, quando eu dou aula, para as crianças, o relato dos pais, né, do que os alunos, comentam de mim em casa, do carinho que existe, e do respeito que existe, desses alunos por mim, em épocas que eu dei aula, para adolescentes, eu percebia isso, né, no nosso dia a dia, como eles me tratavam, como eu fazia parte, daquele universo, dos adolescentes, e quando eu ministrei aulas, também, na faculdade, em cursos de pós-graduação, de pós-graduação, também, essa relação, de afeto, essa relação, de amizade, que ia se construindo, no processo, enquanto eu estava, ensinando, essa, esse conteúdo, para, para os, os alunos. Então, é, eu vejo isso, toda vez, que eu converso com o professor, que apresenta dificuldade, ou, quando eu dou algum curso, né, de capacitação, e vejo, né, essa angústia, porque o professor, fica muito angustiado, com isso. não é que o professor, é, faz uma educação, que não seja, eficiente, ele gosta disso, ele acha que está bom, não, isso traz, grande frustração, para o professor, sim, além, além dele, é, não se sentir realizado, em sala de aula, tem a questão, também, evidentemente, do, do salário, né, que realmente, o professor, pela sua, capacidade, que ele deveria ter, né, de ativar os alunos, para que os alunos, realmente, se formassem, cidadãos, íntegros, é, esse salário, deveria ser, muito maior, do que é, mas não é a realidade, que a gente, encontra, e eu sempre digo, para os professores, é, não é que a gente, uma época, ah, quando eu estudei, quando eu fiz minha faculdade, de pedagogia, ou quando eu fiz a minha licenciatura, ah, os professores, ganhavam muito bem, e agora, com essa crise, os professores, não ganham mais, não, o que a gente vê, na verdade, é que sempre o professor, foi mal remunerado, sempre houve, essa, isso é histórico, né, sempre houve, essa, essa, crítica, massificante, em cima, do ombro, né, do professor, então, a gente sabe, que quem estudou, para ser professor, carrega, historicamente, todo um lastro aí, né, até, em tempos remotos, quando se começou a praticar, né, uma educação formal, iniciada pelos sofistas, quando começou-se a cobrar para ensinar, né, já, era terrível, os filósofos, já criticavam demais, os sofistas, por vender, é, ensinamentos, então, historicamente, já é complicado, né, então, esse é outro ponto, que eu sugiro para os professores, que estudem um pouco da história da humanidade, é fundamental, que o professor saiba, como se começou, esse processo de educação, escolar, né, a educação, ela sempre existiu, desde que o homem, o homem, desde que o mundo é mundo, né, educação como forma de perpetuação de espécie até, mas, quando que iniciou a educação escolar? Que tipo de professor que eu sou? A gente tem vários elementos que possam, nos ajudam, que nos ajudam a, que ajudam a nossa formação como professor, então, será que eu sou um professor mais filósofo? Será que eu sou um professor mais jesuíta? Será que eu sou um professor sofista? Enfim, eu preciso conhecer um pouco dessa história, um pouco não, preciso conhecer bastante da história da humanidade, e para afirmar a minha formação, para saber quem eu sou em sala de aula, isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Então, retomando, né, a questão, daquela minha dificuldade, da matemática, então, eu percebi isso, que existem professores que chegam, conseguem chegar até o aluno, e aí conseguem cativar o aluno, para que o aluno se deixe aprender, e existem professores que não, tem professores que são meramente didáticos, eu quero dizer que o que move a educação é o ideal do ser humano, é na verdade o amor que liberta, às vezes também, assim, muito teóricos criticam, né, essa questão de falar do amor no processo educacional, mas é sim, nesses meus 32 anos aí, de chamo de sala de aula, eu digo que o amor no processo educacional liberta, sim, o processo educacional, ele tem que estar presente, nas ações cotidianas, não apenas no ambiente escolar, né, e é possível sim, a gente realizar uma educação libertária, se a alma desse professor for livre, for livre de preconceitos, de opressões, e isso se dá apenas se o professor tem um autoconhecimento, se ele se conhece, se ele sabe a pessoa que ele é. O Rudolf Steiner, o mentor da antroposofia, ele diz, assim, uma frase de impacto que eu gosto muito, ele fala, professor, o método que você utiliza é irrelevante, o que importa é a pessoa que você é, e é isso mesmo, na verdade, nesse processo, o que importa é a pessoa do professor, a gente fala muito agora, ouve muito o termo de escolarização, escolas sem paredes, escolas sem muros, escolas de portões abertos, e a gente percebe que é uma tendência muito grande, e aí, nesse processo, os professores estão se perdendo muito, eu tenho percebido a ânsia, dos professores já mais antigos e dos professores que estão chegando agora, essa ânsia de ter um norte, a gente perdeu, na verdade, quando a gente fala em educação tradicional, bem ou mal, o ponto não é esse, criticar ou não, mas bem ou mal, a gente trilhava um caminho, existe uma forma, uma fórmula de se ensinar, as aulas, de dar aulas, hoje não existe mais, então, os professores que se apoiavam nessa fórmula de dar aula, não podem mais se apoiar, e os professores que estão chegando, estão sem norte, essa que é a verdade, então, a gente percebe mais ainda que essa essência do professor, essa pessoa do professor, tem que saber muito bem os seus objetivos e aonde quer chegar, e se conhecer muito bem, porque o melhor professor é aquele que protege os seus próprios alunos da sua influência pessoal, então, é aquele professor que realmente quer construir com os seus alunos a autonomia no ato de ensinar, ensinar e no ato de aprender, e nesse meu processo todo, também, o que me motivou muito a pesquisar sobre educação, foi essa pergunta, por que as crianças na fase de educação infantil, e até mais ou menos o terceiro ano, elas gostam tanto da escola, elas realmente gostam da escola, eu trabalho hoje, com o primeiro ano, uma classe de alfabetização que eu amo, para mim é a fase mais linda do ser humano, é a descoberta do mundo das letras, e trabalho com a educação infantil também, como coordenadora, e eu percebo o amor que eles têm pela educação, agora, antes de entrarmos nas férias de julho, as crianças chegaram até a chorar no último dia de aula, para mim, que não queriam férias, que queriam vir para a escola, então, eu penso assim, a gente acha que a tendência é descolarizar, eu acho, também acredito, que a tendência da educação é a descolarização dentro da escola, foi até um meu amigo recente, o Tiago, que me fez pensar sobre isso, eu já falei várias vezes, mas foi uma coisa que me chocou mesmo, assim, por que não descolarizar dentro da escola? Por que não realmente dar um novo papel para a escola? Por que o professor não fazer uma prática diferente? O professor ainda se reveste muito desse papel da escola, a escola militarista, a escola ainda com uma grade curricular excessiva, pesada, e é isso que afugenta o aluno, é isso que faz com que o aluno se sinta oprimido dentro da escola. Na educação infantil, até o terceiro ano, por aí, a grade curricular ainda não é tão massificante, então, o aluno ama a escola, ama o professor, as professoras de educação infantil, elas são muito maternais, elas ainda, ainda o processo de carinho, esse processo de chegar ao aluno, é muito natural, então, as crianças realmente amam. E ainda no fundamental 1, existe ainda o amor, depois começa a admiração pelo professor, e aí no fundamental, final do fundamental 1, fundamental 2, o professor já tem que começar a se revestir demais do autoritarismo, do detentor do saber, então, o professor, para conseguir a disciplina, ele tem que ser bravo, ele tem que ser autoritário, lê do engano, totalmente errado, o professor acaba indo por um caminho totalmente errado. é nesse momento em que a criança está se descobrindo, está virando adolescente, que ele precisa mais da parceria do professor, daquele que está falando para ele, que está ensinando, que ele seja alguém expressivo, que seja alguém admirável, que esteja no mundo dele, então, a gente vê que os professores que se dão muito bem na educação, no fundamental 2, são esses professores que se identificam com o aluno, meio que entram no mundo lá, radical do aluno, então, lança desafios, é aquele professor moderno, aquele professor bonitinho, que se veste bem, é isso que eles gostam, eles querem alguém que esteja, que represente o conhecimento para eles. E é onde também o professor começa a velar mais a sua incompetência, eu também falo muito nessa incompetência velada, isso é um choque muito grande para o aluno, quando o aluno percebe que aquele professor que está falando para ele, não tem a competência, ele é limitado, então, o aluno sabe que ele pode chegar até um certo ponto com aquele professor, e isso frustra muito, já na educação infantil, no fundamental 1, o professor ainda é muito astro, a criança enxerga o mundo através do professor, então, a aprendizagem acontece com mais facilidade, e eles gostam da escola por causa disso, o professor ainda protege contra o bullying, o professor controla mais essa questão de brigas entre os alunos, tem mais a mão do professor, quando a criança vai crescendo mais, parece que o professor vai abandonando, vai criando essa distância, esse caminhar longínquo que eu falo, então, o aluno vai se sentindo mais abandonado, então, o bullying acontece muito fortemente, e a gente vai vendo essa educação caracterizada como fracassada no modelo atual. então, mais uma vez, eu torno a reafirmar que a gente percebe no que eu estou falando, na minha opinião, não quero convencer ninguém disso, isso é uma opinião que foi formada por anos e anos, e eu vejo que, na verdade, vai sempre na mão do professor, a lida da educação, a liga, ela está sempre nas mãos, essa massa está nas mãos do professor, e o professor vai ter mesmo que se libertar dos paradigmas da velha escola, velha e atual, porque ela continua a mesma, mas a escola vai ter que realmente derrubar essa estrutura que ela tem hoje para uma proposta nova, essa grade curricular tem que ser modificada, os alunos não podem ser mais massacrados, fundamental dois, ensino médio, da forma que são, a construção tem que ser feita de outra maneira, eu tenho, assim, várias, 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 poxa, me faltou a palavra, eu tenho muitas ideias, né, sobre como fazer uma educação diferente, é o que eu tenho feito, né, dentro da escola eu faço uma educação diferenciada, então, a minha colaboração na verdade é essa, é poder conversar com os professores, para que a gente crie novas ações pedagógicas, ações inovadoras, para que a gente saia daquilo, dessa educação secular, que nunca deu certo, nunca vai dar nesse modelo como ela é feita, então, eu me proponho, né, gosto muito disso, é de conversar, conversar muito com os professores, para que a gente juntos, consiga, novas, consiga inovação, nesse processo de educação escolar, e torno a falar, é possível sim, a gente pode fazer bem diferente, do que está acontecendo, e aí, eu me perdi, porque ia falar isso, depois não falei, mas é isso, a gente vê que a educação, que a sociedade moderna, precisa cada vez mais da escola, é uma ilusão, a gente fala, ah não, tem que descolarizar, mas a educação tem que acontecer em outros meios, que não seja a escola, claro, a educação acontece sempre em outros meios, sempre, a educação é um processo do ser humano, mas eu digo que a família precisa da escola, e a escola hoje, ela assume outro papel, não é mais o papel de ensinar apenas, a escola hoje, precisa retornar, quer dizer, retornar, não sei se algum dia, historicamente, a escola nem teve esse papel, mas a escola precisa educar realmente, hoje a família está precisando demais, dessa parceria com a escola, então a escola em tempo integral, eu defendo prontamente, novos modelos de ensinar, uma grade curricular renovada, as artes precisam entrar com tudo nessa escola, o aluno precisa aprender a ética, a estética, o aluno precisa aprender a apreciar o que é bom, o que é belo, então a gente percebe que as escolas que já estão se adaptando a inovações, são essas escolas que estão trazendo o mundo das artes totalmente para o currículo do aluno, então isso é fundamental, só que o professor só vai ser capaz de liderar uma turma se ele também for um ser ético, um ser estético, então é por isso que eu falo, conhecimento hoje tem que ser total, o professor precisa ter uma nova formação, as faculdades precisam formar esse professor de forma diferenciada, porque ensinar um pouquinho o que é Piaget, a teoria disso, Vigodski, Frenei, só dar pinceladas, no que esses pedagogos trouxeram para a gente, realmente não dá, o professor precisa ir muito além disso, o professor precisa ser pesquisador primeiramente, então não é fácil, nunca foi e não vai ser, tão pouco agora vai ser fácil a missão do professor, mas se eu tiver já encerrando, que definir o que o professor, qual é o papel do professor, na verdade sempre foi o mesmo, deveria ter sido o mesmo, a história toda, o tempo todo, que seria um incentivador, na verdade o professor tem que ter o dom de cativar o aluno, para que esse aluno queira aprender, não existe outra maneira, e isso só acontece através da admiração, então o professor tem que ser um ser admirável, a gente não quer escutar uma pessoa desinteressante falar para a gente, a gente não quer escutar uma pessoa chata, uma pessoa amarga, amargurada, dar aula para a gente, ninguém quer, se você vai fazer um curso livre, se você vai, aquela pessoa que está te dando uma nova ideia, de algum assunto, precisa ser alguém no mínimo interessante, que você pelo menos fala, opa, peraí, essa pessoa tem alguma coisa de legal aí, para me falar, então deixa eu prestar atenção, então a mensagem que eu posso deixar, hoje para vocês é isso, é um convite, para que o professor, converse mais entre si, a classe do professor é muito fria nesse sentido também, os professores têm dificuldade de trabalhar em equipe, os professores têm dificuldade de reconhecer, quando um colega de trabalho, é melhor, quando um colega de trabalho, ele se interessa mais pelo processo, geralmente, infelizmente no ensino público, esse professor, ele é execrado, esse professor, criticado demais, porque quer fazer alguma coisa, a professora não ganha para isso, para que eu vou fazer, então geralmente os professores que querem fazer a diferença, levam muito nas costas, então, eu termino aqui dizendo que vale a pena sim, eu sou professora com muito orgulho, eu semeio alegria aos meus alunos, eu sei disso, eu sei que apesar de toda a grade curricular que eu tenho que cumprir, apesar de toda a forma e fórmula que existe dentro da escola, eu faço uma educação diferente, eu sei que eu planto sementinhas, nos meus alunos, sejam eles crianças, sejam eles adultos, eu consigo formar um vínculo bem legal, para uma aprendizagem mais significativa, então o meu convite é esse, que vocês estudem realmente, vale a pena, vale a pena dar a mão para o colega de trabalho, para juntos conseguirmos desenvolver práticas pedagógicas mais inovadoras, então é isso, minha mensagem é, professor, seja você mesmo, não vista máscaras, deixe os seus alunos perceberem suas limitações, isso não diminui ninguém não, quando você chega para o aluno e fala, não sei, olha, sinceramente, isso eu preciso estudar mais, você está mostrando para o aluno, que você pode ir em busca do conhecimento, então, por hoje é só, falei demais, falo muito, espero que, pelo menos, eu possa, ter despertado em você, que está me assistindo, um pouquinho esse interesse, por ir em busca de, de práticas novas, e que, realmente, como professor, se orgulhe disso, porque não é uma profissão fácil, mas é uma profissão muito bela, eu amo ser professora, um abraço. O que é isso? 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 Obrigado.